iPhone 7, lançado lá no finalzinho de 2016, processador A10 Fusion, câmera de 12 megapixels, abertura f1.8, iOS 12, também acabamento de design impecável, será que ainda vale a pena comprar em 2019? Lembrando também que você pode cojeitar a possibilidade de comprar o iPhone 7 Plus, esse daqui é o iPhone 7 normal, nacional, de 128GB, existem várias outras versões de armazenamento, opções de armazenamento também, mas eu vou estar fazendo desse modelo aqui, quem quiser estar conferindo a análise completa do iPhone 7 Plus, também de 128GB, é só estar clicando no card em cima que eu vou estar deixando, e também vou estar deixando o link aqui na descrição, então você vai lá e confere. Por que eu estou fazendo desse modelo aqui? Eu fiz análise mais ou menos na época, tem um ou dois anos aí que eu fiz esse vídeo, o pessoal sempre perguntava se vale a pena comprar o iPhone 7 modelo normal, se tem seu Plus, qual que eram as diferenças e tal, e então, agora em 2019, eu decidi falando do modelo menor aqui para vocês, beleza? Então, confere aí. Bom, a primeira coisa que você vai estranhar logo de cara, pelo menos eu que estou acostumado com telas grandes, é a tela desse iPhone aqui, e não é nem o fato dela ser LCD, pois a qualidade é muito boa, o que me incomodou um pouco é o tamanho de 4,7 polegadas. Eu que usei por mais de um ano o iPhone 7 Plus, eu realmente estranhei bastante no começo, lógico que depois você se acostuma, mas é aquele ditado, quem pega o Plus não volta para o iPhone normal. Sim, isso é verdade, pois para mim pelo menos parece que é um retrocesso, mas é lógico que isso é apenas uma observação, pois assim quem tem um aparelho com tela menor, não vai para o aparelho com tela grande, e pode se incomodar um pouco, achar desconfortável para guardar no bolso. Então, essa parte é questão de gosto mesmo. As principais diferenças do modelo Plus é que ele possui uma câmera dupla, tela maior, mais bateria, também 1 GB mais de memória RAM e outras coisinhas menos relevantes aí. É lógico que isso, falando bem resumidamente mesmo, eu acho que o mais pesa aí para decisão seria a câmera dupla, que a maioria do pessoal gosta bastante, até que virou tendência. A tela também é um fator decisivo, no meu caso seria, para algumas outras pessoas não. 1 GB mais de memória RAM não vai dar tanta diferença assim. A bateria até que vai, mas apesar que a bateria do iPhone 7 normal, também por ter a tela menor, uma resolução menor, a resolução dele é HD, 1.334 x 750, fica um pouco acima do HD, mais abaixo do Full HD. A do Plus já é Full HD, então também consome menos energia. Você consegue ficar basicamente um dia, ou quase isso, longe da tomada aí. Se você utilizar o modo de economia de energia e outras funções, e regulando o brilho e tals, você consegue um dia de uso sim. Ele possui uma bateria com a capacidade de 1.960 mAh, bateria com até 2 horas a mais de duração comparado ao iPhone 6S, segundo a própria empresa, né? Isso se sua bateria não estiver com problema e também não for muito antiga. Daí, pode ser que realmente consiga, mas acho que isso não são números para se basear, e sim no uso prático do dia a dia, como eu disse para vocês. Sobre o sistema operacional, o iOS não tem nem o que falar nada, né? É o que eu sempre falo, a Apple sempre consegue fazer bonito com pouco. Sistema muito rápido, fluido, responde bem, dá poucas travadas, e consegue bater de frente e às vezes até se superar a outros concorrentes com hardwares superiores. Sim, apesar dos números serem bem modestos, um A10 quad core com 2 GB de memória RAM, ele faz bonito sim, acredite. Disso já entramos em outro ponto, que é as atualizações. Se você quer comprar um iPhone e tem medo de ficar para trás, parar de receber atualizações, não é o caso do iPhone 7. Pode ficar bem tranquilo, que ele receberá atualizações pelo menos até o final de 2020 aí, com o iOS 14. Isso é o mínimo, pois a Apple sempre garante pelo menos 4 anos de atualizações aí para os seus aparelhos. Essa é a grande vantagem da maçã. Outro ponto importante aqui na hora de comprar é o armazenamento interno. Pois é, existem várias versões, desde 32 até de 256 GB. E como o iPhone não tem a possibilidade de expandir a memória via cartão micro SD ou algo do tipo, então você deverá escolher uma versão com bastante memória, mas lógico, de acordo com as suas necessidades, pois depois vai se arrepender e querer trocar por um armazenamento maior. Para muitas pessoas atualmente, a versão de 32 GB já serve perfeitamente, consegue usar por um bom tempo sem aparecer aquela mensagem chata de que a memória está cheia. Uma coisa chata é que não tem 64 GB. Caso você queira uma versão maior, vai ter que ir direto para 128 GB, o que para a maioria das pessoas é um exagero. Mas fazer o que? A Apple sempre aplicando a estratégia dela. Pois ela foi bem espertinha e sabe que se tivesse lançado uma versão de 64 GB, seria a mais vendida e não iria ter tantos lucros assim na de 128 GB. Então, para algumas pessoas que acham 32 GB bem pequeno, vai ter que ir direto para o de 128 GB. Não tem um intermediário aí. Mas isso não chega a incomodar, devido que agora também temos ótimas promoções e podemos achá-lo na versão mais básica de 32 GB por cerca de R$ 2.000, tendo em vista que muita gente compra celular agora para ficar uns bons anos com o aparelho, é uma compra que vale a se pensar. O tamanho dele é bem agradável. Possui uma tela de 21 por 9. Bom, há quem diga que tela 21 por 9 já é coisa do passado. Porém, por ele ter apenas 4,7 polegadas, eu acho que é uma boa pegada. O seu tamanho também é bem agradável. Porém, se você quiser algo mais moderno, terá que ir para um Galaxy S8, S9 e outras fabricantes aí. Com telas 18 por 9, 18.5 por 9 e por aí vai. Ele é bem compacto, bem legal de você estar carregando no bolso. Você pode normalmente carregar no bolso que ele não vai apresentar nenhum problema. E essa daqui é a versão Black Piano. A gente vê que ele é quase um imã para risco. Isso daqui é uma desvantagem. Mas existem também várias outras cores, como rosa, preto fosco e por aí vai. Mas isso daí é o usuário que decide qual cor acha melhor. Isso daqui só possui uma câmera, mas ele também possui a estabilização ótica de imagem. Coisa que nos modelos antigos, só o modelo Plus possui a estabilização, tá? Então isso daqui é uma coisa interessante também. Ele roda tudo do bom e do melhor que existe hoje na Play Store. Roda todos os jogos aí, vamos supor 90% dos jogos. Mas é lógico que tem alguns jogos um pouco mais pesados que ele vai dar um pouquinho de lag. vai travar um pouquinho aí, mas no geral ele consegue rodar tudo aí numa boa. Na questão câmeras, nada a reclamar. Ele ainda consegue fazer boas fotos e até mesmo vídeos nos dias de hoje. Possui uma câmera de 12 megapixels com abertura f1.8, 7 megapixels na frontal com abertura f2.2. Câmera traseira, ok. Nada a reclamar. Para sua época ela consegue gravar até 4K, também tem timelapse, câmera lenta. Ele captura uma boa tonalidade de cores, também tem o Live Photos, que é aquelas fotos que dá para você fazer uns filminhos semelhante a isso. HDR, que é muito bom também. Sensor de retroiluminação, estabilização de imagem, modo panorama, controle de exposição e por aí vai. O ponto um pouco negativo fica por conta da câmera frontal, que apesar de ter evoluído bastante, né? Ela passou a ter 7 megapixels. Ainda conta com uma abertura um pouco inferior a muitos modelos aí, de 2.2 e também as selfies são bem fechadas. A câmera do iPhone, desde os modelos mais antigos, tem esse problema. Mas de resto, tudo ok, belezinha. Ele possui, igual todos os anteriores, o Touch ID. Só que o botão, basicamente, não é um botão. Ele simula o 3D Touch. Você aperta, você sente uma vibração um pouco diferente. A Apple, ela implementou essa tecnologia também para o botão dar menos defeito. Quem aí lembra que tinha que usar toda vez aquele esquema de acessibilidade, ficar arrastando aquele botão no meio da tela toda vez, era bem chato. Aqui, muito provavelmente, você não vai precisar disso. Isso também ajuda a ter a proteção contra água e poeira, IP67, que anteriormente não tinha. Só que, lógico, não vai colocar o seu celular debaixo da água aí, pois a Apple não dá garantia nenhuma. Ela fala que tem a proteção, mas se pifar, o prejuízo é todo seu. Junto disso, temos a outra polêmica do fone de ouvido, mas que quem é usuário Apple já se acostumou, ou basicamente foi obrigado a se acostumar. Você precisa andar com aquele cabinho chato, que é aquele adaptador, caso queira usar um fone diferente. Eu aqui uso o fone da Apple mesmo, que vem com padrão Lightning. Já veio na caixa do meu 7 Plus. E esses AirPods são muito bons. Você pode também estar optando em comprar os AirPods sem fio, para estar utilizando por Bluetooth. Daí você não vai precisar estar carregando esse cabo toda hora. Mas eu acho isso uma alternativa meio ruim, ainda mais para quem não tem muito dinheiro. Semelhante ao seu irmão maior, ele possui áudio estéreo muito bom. Sai um áudio de cima e de baixo. Basicamente, esse foi o primeiro iPhone com essa tecnologia. Incentivou várias outras empresas a também fazerem. Apesar de não ser tão alto quanto o iPhone 8, que deu uma boa melhorada, ele consegue bons resultados sim. Ele basicamente pega o speaker aí de cima, que você utilizava para fazer ligações, essas coisas. E faz sair som daí também, tanto de cima quanto na parte de baixo, no alto-falante normal, que antigamente era mono. Agora é estéreo. Isso é sensacional. Uma das coisas que eu mais gostei no iPhone 7, desde a época que eu peguei. Falando de outras funções, ele tem todos aqueles sensores clássicos, presente em todos os aparelhos da atualidade. Que é o barômetro, o giroscópio, acelerômetro, sensor de proximidade, sensor de luz ambiente e por aí vai. A Siri também faz uma pontinha aqui, que não poderia faltar. E ele utiliza o NanoSync, aquele chip menorzinho de todos. Então é isso daí pessoal, lembrando também que vale você cogitar pegar um iPhone usado, que tem vários vendendo aí. Dependendo muito do estado e também do preço, vale sim a pena, pois é um aparelho que você vai conseguir ficar por uns bons anos usando sem trocar. Se você não for um usuário muito exigente, que liga bastante para design e outras coisas, você vai se contentar bastante com o iPhone 7. Então é isso, já sabe o que fazer né, já vai deixando o like aí no fim do vídeo, se inscreve se não é inscrito, marca o sininho para receber as próximas notificações e nos vemos em um próximo vídeo. Abraços, até a próxima, valeu e fui!